Fala comigo, gente boa! Como é que tá essa força aí? Tá preparado aí pra mais notícias do fantástico mundo de Bob? É, hoje teremos, cara! Eu vou te mostrar um vídeo do Fiuk aqui, um discurso dele, que eu realmente quero que você diga o que você acha sobre isso, você que vive no mundo real, né? Então segura aí que você já vai ver isso. E se liga, você viu esse último vídeo que eu postei aqui no canal? Do mato milagroso, do capim ungido, a igreja sai de dentro do culto correndo pra comer mato e com gosto, com vontade, e ainda falam que é mais gostoso do que macarrão? Você viu esse negócio aí? Quando acabar esse vídeo aqui, dá uma olhada nesse vídeo aí e eu vou te provar que você ainda não viu de tudo nesse mundo. Quando chegar no final desse vídeo aqui, eu vou te relembrar, pode ficar tranquilo. Antes de eu entrar no assunto principal aqui, do Fiuk, Big Brother, futilidades e afins, eu vi uma matéria agora de manhã que na boca parece ficção, parece história de filme, filme de comédia. Um funcionário que trabalha na tesouraria da prefeitura de Dom Pedro de Alcântara, município do Rio Grande do Sul, ele é trader, trader, foi acusado de pegar 8 milhões de reais da prefeitura pra fazer trade na Bolsa de Valores. E ele perdeu todos os 8 milhões. Disse pra polícia que tinha perdido o dinheiro dele e que pegou o da prefeitura pra tentar recuperar o que perdeu, mas depois que recuperasse ele ia devolver o dinheiro da prefeitura, né? O que que, obviamente, não aconteceu. Com isso, uma creche, por exemplo, que tava pra ser acabada, vai ter que esperar bastante, porque o maldito usou o dinheiro. E ele tá respondendo o crime em liberdade, exatamente. Ele usou praticamente metade do valor que o município de 2.500 habitantes tem pra usar na cidade durante o ano todo. Sabe qual que é o trader que ganha dinheiro? Primeiro, o trader que vem de curso de como ser trader. Machuquei o coração de alguns agora aí, hein? E mais uma, mais uma. Bolsa de Valores não é cassino. Machuquei o coração mais uma vez, né? Trader na Bolsa é igual pacto com o diabo. Um dia você ganha com a mão, no outro dia você perde com duas. Ai, que delícia! Mas agora vamos pro fantástico mundo de Bob. Trader, trader, respira, respira. Não fique chateado comigo. Vamos pro assunto principal. Big Brother Brasil. Repetindo. É, que eu vejo, falo aqui com frequência. Na TV da minha casa, só pega internet. Não tem antena aqui, cabo, nada. Então, só rola videogame em Netflix. Se eu colocar antena, não muda em nada também, porque não pega Globo aqui. Então, eu não vejo Big Brother, mas hora e outra aparece uma notícia na internet. E essa notícia de hoje é uma delas. Algumas notícias que chamam a atenção. Big Brother tá chegando ao final. E eu acho que a final do Big Brother é hoje, sei lá. E sobraram três participantes. Fiuk, Juliette e Camila. E parece que eles tiveram... Pelo menos eu acho que são esses os nomes, né? E parece que eles tiveram ali que fazer um discurso, dizer do porquê tinham que ganhar o prêmio de um milhão e meio de reais e tal. Pra convencer o público ali. E eu vou colocar o vídeo embaçado aqui do Fiuk, pra não tomar direitos autorais. Eu vou deixar só os olhinhos dele de fora, porque os olhos dele já vão dizer bastante. Então, eu vou colocar o áudio aqui e a gente vai continuar o negócio. Eu quero saber o que você acha desse discurso aí. Vamos lá. Tenho muito problema. Eu tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho, até computador. Principalmente nessa pandemia. Eu arrisquei minha vida toda aqui. E eu tô feliz só de estar onde eu tô. E o meu grande sonho da minha vida é ganhar esse um milhão e meio. E ao contrário do que todo mundo pensa, que eu sou famoso e não sei lá. Minha família também precisa de ajuda. Principalmente a minha mãe. E eu quero muito, 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 muito por tudo que é mais sagrado nessa vida ganhar esse prêmio. Mas eu já sou muito grato por estar aqui. Ah, mas não cai uma lágrima nesses olhinhos? O ator não consegue nem chorar. Então o filho do Fábio Júnior, que antes de entrar no programa, morava na mansão, junto com o pai ali, mansão do pai, de 8 milhões de reais. Não paga aluguel, não tem um passarinho pra dar água, dizendo que teve que vender guitarra, computador e sei lá mais o que. Só se vendeu pra comprar cigarro, né? E outra coisa que ele falou, ele arriscou a vida toda dele ali. Onde é que fica essa casa aí do Big Brother? Fica no Iraque? Rapaz, um dia desses eu parei pra contar a minha história de vida pra um carroceiro. Pra você ter ideia, até a mula chorou. O garoto que joga bolinha de gude no carpete não aprendeu nada com a vida, né? Mas vamos a algumas informações aí que alguns sites publicaram a respeito desse discurso dele aí, né? O Fiuk vendeu um carro por 150 mil reais antes de entrar na casa, né? E ele tem mais dois. E um desses é um carro só pra ele brincar de velozes e furiosos o desafio em Tóquio. Um carro pra fazer drift. Fez uma campanha publicitária aí, mês atrás aí, pra uma marca de roupa. Que só aí ele teria fatorado 80 mil reais, segundo notícias e tal. Morando na casa do pai, garotinho criado a leite com pera, né? E quando ele falou isso aí, o fantástico mundo de Bob ficou chateado, né? E muitas pessoas foram nas redes sociais do Fábio Júnior pra reclamar. Até pedi pro Fábio Júnior pagar uma pensão pra ele, né? O Fiuk, o eterno adolescente, igual o Supla. Coitadinho dele, né? Fábio Júnior deve chorar no banho. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar o Big Pobre Brasil. Um reality raiz mesmo, né? Onde os participantes que foram criados aí a ovo maltine, vão passar 30 dias fora do mundo de Bob, vivendo a realidade mesmo, né? Então parabéns, Fiuk. Você foi escolhido, você vai passar esses 30 dias em uma casa na periferia. Já vai começar com um incrível bônus de dois filhos, um recém-nascido e um de 5 anos. E nesses 30 dias de Big Pobre, você já vai ganhar um prêmio de um salário mínimo logo no primeiro dia. Mas não se engane, não se engane. Nesses 30 dias, você vai ter que comprar as fraldas do bebê recém-nascido, vai ter que comprar arroz, feijão, mistura dentro de casa. Durante os 30 dias, vai ter que pagar a conta de luz, de água, internet. E ainda tem que sobrar 600 reais pra você pagar o aluguel no final do mês, né? E não acabou não. Então arrumamos pra você também um trabalho de segunda, sábado. E seu trabalho fica 3 horas da sua casa e o trabalho não dá vale transporte. Então do seu salário vai sair aí o dinheiro pra pagar a passagem de ônibus, né? Todos os dias. Mas se preferir, você pode pegar uma bicicletinha e ir pedalando até o trampo. E agora, atenção, muita atenção. Atenção com o horário. Você tem que acordar às 4, preparar a marmita, sair às 5 e meia com medo de ser assaltado pra chegar no trabalho 8 e 40, porque tem que chegar um pouquinho antes, né? Ouvir besteira o dia inteiro no trampo e quando chegar em casa, ouvir besteira ainda da mulher. Além das crianças chorando, obviamente, né? Intensivo de 30 dias no Big Pobre, já vai ficar espertão o garoto, né? E no fim, se aguentar mais um mês, vai ganhar mais um salário e começar tudo de novo, né? Aí já começa a virar no limite. Será que o Phil King vai curtir? Será que ele vai gostar? Pra não conseguir dar certo na carreira, sendo filho do Fábio Júnior, estando na Globo praticamente desde sempre, todo aparato midiático ali e tal, tem que ser muito ruim, né? Mas muito ruim mesmo. E se ganhar um milhão e meio, em um ano eu acredito que torre isso tudo, porque o probleminha tá aqui, ó. Muito provavelmente falha na criação, mimado, não sabe lidar com a vida. Vida fácil cria fiúques, né? E envelhecem imaturos aí. Dias atrás, o ministro Marco Aurélio, do STF, disse que o salário de 39 mil reais é quase um voto de pobreza, cargo do qual não requer concurso, você conclui a faculdade paga pelo papai aí, vira amigo de político e ganha uma indicação, né? Não precisa de muita competência, precisa de QI, aí precisa de bastante, né? Quem indique. Então voltando, vida fácil cria fiúques, distorção da realidade, né? Esse é o vídeo de hoje, dá um confere no último vídeo aqui do canal sobre os comedores de grama, não esquece, dá uma olhada agora lá. Até a próxima, valeu!